Sasha, tá filmando, viu? Ei, estou te filmando, viu, bem? Tá filmando? Tudo, meu amor. E aí? Tudo bom? Vou agora me apresentar. Tá chocada, certo? Eu e a Sasha Conrad estamos aqui no Recife Casa Hotel, tá certo? Pleno galo da madrugada. O galo tá lá embaixo lotado. Estamos praticamente do ladinho do galo, tá certo? Animando aqui o pessoal que vem de fora pra curtir o carnaval aqui em Recife. Isso tá tudo, tá uma delícia aqui. Beijo, beijo. A Sasha vai entrar agora pra fazer show daqui a pouco sobre ele.